Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo para vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez o jogo se chama Rebel Cops. Galera, vamos dar uma olhada nesse jogo para ver do que se trata, modo difícil para aqueles que são motivados pela fúria virtuosa, normal ou lazer. O normal para conhecer o jogo e vamos ver como que ele funciona. Certo, outubro de 94. Roubo a banco, cerca de 10 assaltantes armados invadiram os escritórios centrais do banco Azan e Filhos. Eles exigiram que o cofre fosse aberto, mas parece que não queriam só escapar com todo o dinheiro que pudessem carregar. Também queria mostrar a todos o que acontece com as empresas que se recusam a colaborar. Tá. Danil Azan, o dono do banco, é o único empreendedor da região que não se curvou diante de Victor Zuev. O misterioso chefe do crime que tomou conta de Ripton nos últimos meses. Zuev tem toda a autoridade da cidade. Ele controla não só os comerciantes, como também os oficiais da cidade e até a justiça. Tomara que a Azan não esteja contando com a polícia para salvar seu banco. Ela foi comprada também. Ok, finalmente, nós não somos bem a polícia. Ok, pessoal, vamos lá. Esse aqui é jogo de milícia? Ou algo do tipo? Aproxime-se do banco. Aparentemente tem um iconezinho, vamos lá. Livete. Vai, Livete. Ok. Aproxime-se. O policial pode avançar mais, mas isso gastará suas duas ações. Geralmente é perigoso avançar demais. O policial que tropeça em um criminoso é uma ameaça não só para ele mesmo, mas para toda a operação. Pronto e terminou. Os objetos interativos têm um contorno destacado. As diferentes cores representam os tipos de objetos. Então, isso aqui é um objeto interativo. A janela. Ok. Você tem. Pronto. Turno 2. Vamos ver a câmera. Ok. Dá para fazer pelo mouse, né? Ou WSD, beleza? Vamos até a janela. Antes de entrar no prédio, é bom espiar lá dentro, pelas janelas. Talvez você possa... Talvez você veja algo que poderá mudar o seu plano. Importante. O inimigo é espetado. Ok. Cada objetivo... Não. Cada objeto ativo tem um indicador. Selecione. Você vai ver o que pode fazer. Pode ter a janela. Vou tentar não selecionar, mas acho que tem que vir aqui. Ah, aqui. Abrir a janela. Hum. Você pode ter essa janela também. O inimigo é espetado. Mais um maluco. Abre a janela. Não. Afirmativo. Tudo safe? Esconda-se atrás da mesa. Os criminosos não podem ver policiais sob cobertura. Afirmativo. Vai ver alguma coisa. Ah, se o bandido notar algo suspeito de longe, ficará preocupado e prestará mais atenção. Você pode tentar se esconder dele, mas se for visto por alguém que já estiver desconfiado, vai dar o alarme na hora. Ok. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Por que ele não passaria na frente? Ah, eu vi o? Certo. Atordoe com um cacetete. Atacar o criminoso com um golpe de cacetete na cabeça, atordoando por dois turnos. Em situações como essa, uma faca também funciona. Se você não se importar em carregar isso em sua consciência. Eu não importo não. Ok. Mande o criminoso ficar parado. O policial pode surpreender um criminoso e rendê-lo com a arma durante o turno. Que da hora. Passe-o, está lá. Esconda-se atrás das prateleiras. Uma cobertura completa oferece mais proteção contra tiros, mas também bloqueia a sua visão. Então eu não vou ver ele, é isso? Ah. Olha lá, está vendo? Quanto mais perto do criminoso o seu policial estiver, será maior a chance de convencer o criminoso a levantar as mãos. Olha lá, está vendo? Acho que é 50% isso aqui, metade da barrinha. Certo, deu certo. Certo. Olha lá, está vendo? Isso aqui são indicativos. Lembra que falou que ficava dois turnos? Perdeu meia barrinha. Imagina então que aquilo lá seja um turno, né? Que a gente perdeu. No próximo ele volta ao normal. Então criminosos, os presos aparecem imediatamente da fase e não causam mais nenhum problema a você. Ao contrário dos cadáveres. Os cadáveres ficam no chão e os sentinelas podem notá-los e soar o alarme. Tá. Então eu gostei que eles colocaram, pessoal, um incentivo de gameplay pra você... Vamos avançar aqui. Pra você prender a pessoa. Porque normalmente nesses jogos, prender é a pior opção, né? Você só prende porque... Ah, eu quero fazer o achievement de não matar ninguém, alguma coisa do tipo. Mas aí você prende, aí tem o corpo, você tem que tomar cuidado e tal. Nesse aqui não, eles deram vantagem. Se você prender, o corpo some. Então é interessante. Tá mais trabalho, né? Você está sob arresto. Interessante. Ó, e agora eu não preciso me preocupar com alguém entrando nessa salinha nem nada. Aproximar-se. Aqui. Entendido. Prendeu o maluco. Bora. Acontece onde eu posso ver eles. Três personagens, três prisões, dois turnos, né? Não um turno, mas nada mal. Vamos chegar aqui do lado da porta. Aqui também. Vê a porta, tá? Certo. Certo. O símbolo do olho sobre os pés do policial indica que um dos seus policiais está de olho nele. E eu avisará se tiver perigo. Olha o olho aqui, ó. Aviso para a colega. Por que parar? Tem que parar? Tá, aparentemente, ó, tá vendo? Eu ia andar às cegas e eu ia ser pego, né? Eu ia pro perigo. Aí o cara do meu lado percebeu e contou. Inclusive, eu tenho um olhinho. Eu acho que eu tô vendo um olhinho aqui no chão. Não sei se funcionaria. Enfim, vamos lá. Será que isso aqui consegue avisar? Olha lá, tem um olho ali. O inimigo se escondeu. Fique atrás do criminoso. Ok. Bruno Cês, esconda-se atrás das prateleiras. Ok. Entendi. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Civil, suspeito Suspeito Engraçado que ele coloca suspeito, né? Será que existe a chance, por exemplo, disso aqui ser um civil que tá de pé? Alguma coisa, aí eu vou lá, mato e dá ruim? Seria interessante, vamos prender esse maluco Próximo isso da mesa Tem um livrinho ali brilhando, tá vendo? Lê o biete Robin, minha paciência está acabando Essa porta maldita não vai abrir Eu chamei o chaveiro pela terceira vez e ele prometeu que voltaria Mas não veio Parece que desde que o chefe mandou os otários dos Waves se foderem Nós nos tornamos párias ou algo assim Não querem mais nem entregar pizza pra nós O tio Red me deu um conjunto de gazuas Ele disse que estavam na garagem desde que ele era ladrão na juventude Mas eu não sei usar gazuas Gostente você, talvez tenha sorte Ok Ó, tem a janela Será que a gente vai dar uns tiros agora? Para a janela também Afirmativo Então você não vai sair daí E você não está andando Que da hora Será que ele vai ver? Viu Certo, então o próximo que passar ali já era Você vai ver Inclusive eu não estou vendo barrinha de HP nem nada Eu estou achando que esse aqui dentro daqueles jogos bem letais Se levar um tiro e pegar, matou Será? Abra a fechadura Ok É, a gente matou a dúvida agora mesmo Putz, começou o tiroteio Por favor, salve a Olivetti Estou ok O que foi aquilo lá? Ele tipo levou um tiro mas não foi letal? Alguma coisa assim? Ah, ele tem o tempo, está sangrando Beleza Atire no criminoso Ainda bem que o policial estava usando o Kevlar Ele pode aguentar alguns tiros antes de ser incapacitado Ah, tem colete aqui da hora, cara Agora o policial pode atirar de volta A precisão dele depende da distância Da habilidade se o inimigo está em campo aberto Ok Então se não está 100% Aqui deve ser o que? Uns 60 E barulho, né? Isso aqui eu acho que é sinal de barulho Olha Dá para fazer aqui? Tá, né? Já era Eu acho que ele deve ter morrido na hora, né? Porque não foi na cabeça Esse também Tiroteios Não são só para casos extremos O barulho dos tiros vai atrair qualquer tipo de inimigo Seja na área Olha lá Ih, rapaz Aparentemente eu só posso pegar Na cabeça Então Eu duvido que vai acertar Acertou, rapaz Dessa vez você teve sorte Mas não espere que seus policiais sempre acertem os tiros Fique de olho no medidor de precisão E avalie suas chances Seu franco atirador Não É apenas um assassino frio Ele também É um batedor Ele pode espiar Instantaneamente Em situação de qualquer cômodo Hum Vamos lá Conrad Os criminosos estão no cofre Eles provavelmente têm reféns Ou até o policial ferido O policial ferido morrerá de hemorragia Se não for socorrido a tempo Peraí Deixa eu ler o bagulho Caceta Cada policia Ah Tá, vai Aqui de primeiro socorro Usa aí Ué, tá pronto pra outra já? Tá morrendo 5 segundos atrás Aproxima-se do refém Vamos lá Deixa os caras morrerem Ninguém liga Fica Falou que eram uns 10, né? A gente pegou 1, 2, 3 ali embaixo 4 5, 6 Aquele cara fugiu 7, 8, 9, 10 Talvez tenha 4 ali Ok Pega o bilhete Então, meu filho Corte de metal trancados Não podem ser arrombados E nem forçados É possível abri-las Com o código Mas você precisa descobrir qual é Ah, tá aqui, né? O maldolizaram verdadeiros Desde o dia que o ar-condicionado quebrou O código é 1, 1, 1 Mas não conto que foi o que ele deu o código Tá, tudo 1 Lembrando que eles têm refém Será que se eu enrolar eles começam a executar? Aparentemente O jogo parou De me dizer O que fazer Será? Vamos salvar esse refém aqui Ok Então tá de, né? De ignorar E ir lá matar os carinhas Mas Peraí, filho Também Peraí Vamos deixar todo mundo aqui Ficou Isso aqui Tasers Camaleão Policial Fica mais hábil Passou a desviar de balas Camaleão, nego Se o policial for ferido No braço, na perna Pode continuar Lutando até morrer De hemorragia Olha que da hora Paciência Cada um tem suas habilidades Será? Se a lardice aqui Será que ele é melhor Que os normais? Armas, força, tiro Velocidade Porque ele tem 3 habilidades ali Zero turno Ok Imagino que agora Seja a hora, né? Vamos lá Você, Elivete Você tem que habilitar Nada, né? Você só tem velocidade E um cacetete Já você Tem um monte de habilidade E um taser Que ainda não está pronto Será que eu posso esperar E deixar Ficar pronto? Outra coisa Eu posso dar a volta Por fora? Por exemplo Janelas Pior que janelas Só tem ali, né? E aqui é o cofre Com certeza Não vai estar aberto Olha Eu vou ficar próximo A gente vai ver O que vai ser feito Não está dizendo que tem limite Eu vou esperar o cooldown passar E aí, mano? Um turno? Eu espero Beleza Está na hora, hein? It's time Ele pode fazer Clicando nele mesmo Trocar de lugar com alguém Não, trocar itens Com policial Kit primeiros socorros Grande Trocar arma Jogar Pegar Flashbang Ele tem flashbang? Não 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 está piscando Bom, vamos lá, Elivete Ó, está tudo fechado Vai dar uma olhada aqui Tem dois reféns E suspeitos Pronto para o combate, né? Ô, maluco Você consegue Tem janelas Hum É, e quebra um pouco as pernas Certo Se eu atirasse no suspeito E prender é zero de chance O taser é uma boa chance, né? Entendeu Boa Certo Você Espera aí No próximo a gente vai fazer alguma coisa Você Você deu um tiro Aparentemente dá para dar outro Caraca Será que o taser não custa ação nem nada? Vamos lá Vamos ver se o VN1 consegue fazer isso aqui Tiro Tiro A chance está horrível Prender Nenhuma Isso aqui Capturador Taser Robin Hood Pistola Policial pode gastar duas ações Em um tiro preciso Hum Olha, a chance é bem horrível Mas a gente pode tentar Errou Certo Vamos esperar aqui Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Vai dar dois tiros Errou os dois Boa Certo, meu amigo Deixa eu dar uma olhada Se tem esse Robin Hood aqui Aparentemente não Você pode fazer Na real É vir aqui Mas aí você perde as duas ações Essa cover aqui Não é das melhores Deixa eu ver os outros Ali não dá para usar de cover Porque a porta do forte Me atrapalha Então eu vou deixar Que esse cara aí Deixar esse cara aí Que está dando certo E vamos lá Isso é horrível, né? Aliás, teve até um pouco de chance De tentar fazer ele se render Mas enfim Boa Boa Não dá para prender, né? No mesmo turno Tudo bem Tudo safe, galera Tudo safe Está morrendo Ok Será que dá para salvar ele E prender E ganhar alguma coisa com isso? Por exemplo Carregar Suspeito Não, deixa aí Travar o refém Por via das dúvidas, né? Vai que dá merda Bom, whatever Suspeito Ele está preso Eu estou te levando Eu ouvi... Eu não sabia Dez nove minutos Trabalhá Itens valiosos Encontrados Suspeitos mortos E detidos Continuar Suspeitos mortos A gente deu dois tiros lá embaixo Esse aí que estava sangrando Então ele não morreu A caçada a Zuev Como que você sabe Sobre Victor Zuev Dizem que ele viveu Na União Soviética E se dedicou A extorsão Depois que o país Foi a ruína Mas ele traiu alguém da KGB E foi forçado a fugir Tudo isso são rumores Mas sabemos de uma coisa Ele tem um grande talento Para persuadir e intimidar Políticos, juízes, criminosos Padres, até médicos Toda a elite de Ripton Se curvou diante a ele Sem oferecer qualquer resistência Nessas circunstâncias O Ev está conduzindo seus negócios Por meio de assistentes e intermediários Ninguém sabe com certeza Qual é a aparência dele E onde ele vive Não vai ser fácil Chegar até Zoeve Mas Ripton não estará salvo Até que ele seja preso Ok Somos apenas um pequeno Destacamento de policiais rebeldes Nós nos recusamos A servir a organização criminosa Deixamos o departamento E fomos para a clandestinidade Em vez da delegacia Nós nos encontramos Em uma cabana Podre na floresta Em vez de viaturas Temos um velho furgão De entregras de pinho cola É tipo Coca-Cola, sei lá Ou alguma coisa Que eu não conheço Bom Em vez de jantares no salão Comemos maçãs secas Em vez de armas modernas Do arsenal Dividimos alguns Revólveres enferrujados Em um punhado de balas Mas ainda usamos uniforme Com orgulho Estamos fora da lei Mas somos os únicos Que estão protegendo Que estão protegendo Da hora Primeiro os rebeldes Estão acabando Então lembre-se De visitar o comerciante Antes de cada missão Um bater império criminoso Custa caro Então os cidadãos De bem de Ripton Providenciaram Um pequeno orçamento Para você Dinheiro ajudará A começar Ajudará você a começar Mas essas são As economias dos pobres Eles vão precisar delas Em pouco tempo Tá Conceito das ruas Mostra como o povo De Ripton Se sente ao seu respeito Eles não vão ficar felizes Se você ignorar Os problemas deles Ou se inocentes Morrerem durante as operações Inocentes Então o bandido Pode morrer Leve esse indicador A sério Ele afeta a disposição Do único cara Que tem coragem De fazer negócios Com você E outras coisas mais Então isso aqui É menos um Aparentemente Eu não sou tão querido Temos aqui 1275 dólares Beleza Lembrando Que eles falaram Deram uma dica Lá no banco De que Depois que eles ficaram Contra O bandidão O chefe do crime Nem pizza Não estava indo Entregar para eles Então assim Realmente Eu acho que É importante A gente ter o apoio Desse único cara Que a gente tem Deixa eu ver Nós temos total de zero Comprar e vender Não tem muito o que fazer Vou comprar O que Bom Zero É meu ovo Esse aqui é o custo Tá 1200 e pouco O que a gente tem Tem revólveres De luz Cacetetes Faca Os kits De primeiro socorro Na real Só tem dois Não Esses aqui são grandes Gazua Catuxa De rifle Nove Copeta Rifle Escopeta Revólver Tem bastante munição A gente está até que bem Que eu fosse comprar aqui Deixa eu ver o taser Será que o taser é descartável Se eu uso uma missão Já era Eu não estou vendo Meu taser aqui não Gostei dele Boa chance de acerto Vamos ver Pistola Revólver Aparentemente pistola Vale mais que revólver Temos capacetes Provavelmente poderiam salvar A gente de um tiro na cabeça Boletes Também bem importante Silenciador É Deve ser meio fantasia Naquele silenciador Que realmente bloqueia Totalmente o som Gazuas Podem ser importantes Comprar uma Ao comprar ou vender item Você pode selecionar vários Ao mesmo tempo Fazer a transação Beleza Pegar uma gazua Na garada de luz Pode ser importante Dá trezentos e pouco Será que comprou uma pistola A gente já tem os revólver Não vou comprar pistola agora não Taser Eu estou com vontade De comprar o taser Na moral Foi muito bom Deixa eu fazer um Colete aqui Colete sempre é bom ter Tá Espero que a gente ainda Tenha o taser que eu tinha Voltaram Ontem os homens De Victor's Web Viraram até a minha casa Disseram que precisavam Dos meus serviços Esse aqui é o meu sniper Eu disse a eles Que tinha acabado De sair do hospital Mas eles me tiraram De casa a força E deixaram bem claro Que o chefe Em pessoa precisava de mim Aparentemente o Zweve Sempre quis Aprender a atirar Com rifle de precisão E ouviu falar Que eu sou O melhor da cidade Eu não sei como Vou conseguir atirar Depois que os capangas Dele Eu não sei como Vou conseguir atirar Depois que as capangas Dele Pisotearam Os meus dedos Uau Mas eu vou Dizer uma coisa Estou indo embora Eu tenho uma família Se o Zweve descobrir Que eu estou trabalhando Com você Vai usar minha família Para se vingar Sejamos honestos Nós não Temos chance E os meus filhos Precisam comer Legal Começamos perdendo Sniper Ok Concluído aqui Eu acho que esse aqui Ele me dava a impressão De que ele fosse Talvez um jogo Meio Roguelike O mapa aberto Vamos clicar só Para ver o que acontece Estação Ferroviária Informações de que Dominique Idova Chefe de segurança Embarcou em um trem Que está passando Pela estação Certo A gente poderia Perseguir e voltar Eu acho que então Ele talvez Siga uma história E aí você vai Dependendo da sua performance Ganhando uma grana Enfim pessoal O vídeo já está ficando Meio longo Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi o Rebel Cops Que saiu Foi ontem ou hoje Na Steam Bom Saiu na Steam Espero que vocês gostem Do jogo também Deixem suas opiniões aí embaixo E nos vemos na próxima Falou Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou